Seguinte galera, gravar um vídeo aqui super rápido, mega ultra, beleza? O nosso amigo, não tão amigo assim, Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, fez uma sequência de vídeos aí falando a respeito da greve em uma universidade aí de São Paulo. E eu estou aqui para responder as questões que ele colocou e dar uma dica aí pra vocês quando algum idiota vier fazer essa pergunta pra vocês, beleza? O que estava acontecendo? Estava tendo uma greve, numa escola, greve de alunos, e sim, greve de alunos existe, beleza? Está lá na CLT, alunos são meio que trabalhadores, aspas, aspas, mas existe, tá? Está na CLT. Se eu não me engano é artigo 17. Mas beleza, vamos lá. Então ele chegou e perguntava para os alunos, o que vale mais? A sua greve ou a lei? Aí os alunos respondiam assim, ah, mas foi decidido em assembleia. E o Arthur respondia, ah, então o que vale mais? A assembleia ou a lei? E aí tinham os alunos que bugavam, tinham os alunos que respondiam que a lei valia mais, e tinha uns que falavam que não, que a assembleia vale mais. E eles estão errados, beleza? Não existe isso de vale mais ou vale menos. Primeiro você tem que entender o seguinte, os alunos deveriam ter perguntado para o Arthur, qual lei? Primeira coisa que você pergunta, qual lei? Por que, para quem não sabe, um cidadão só é obrigado a não fazer nada, ele só deixa de fazer algo que ele queira em virtude de lei, beleza? Então quer dizer o seguinte, você pode fazer qualquer coisa que você pensar e imaginar, desde que a lei não te proíba. E a física também, né? A realidade. Não adianta você querer pular de um prédio e tentar voar que provavelmente a realidade vai te esmagar. E se eu não me engano tem uma lei também que proíbe isso, mas beleza, vamos lá. Então, você tem que perguntar qual lei? Aí o Arthur tem que falar qual lei que proíba você até fazer greve. Aí vai falar, ah, mas tem o direito de ir e vir, tem o direito de educar e ser educado, né? Isso aqui é louco, são direitos constitucionais. E aí que ele fala, né? A Constituição vale mais que a sua Assembleia? Beleza, porém, todavia, entretanto, o direito de greve também está na Constituição. Artigo 9, é só lá ler. Beleza? Então o direito de greve está na Constituição. Então nós temos dois direitos individuais que estão na Constituição e que se contrapõem. Eles são antagônicos nesse caso. Então como você decide qual vale mais e qual vale menos? Através das Assembleias, meu Deus do céu. Entendeu? Então aí você tem dois direitos antagônicos e você vai decidir qual deles vale mais pra sua categoria. Aí você faz uma Assembleia e você decide qual deles vai ser seguido, ponto final. Beleza? Aí você vai falar, ah, mas tem neurose, foram só 400 alunos que votaram na Assembleia. Aí sabe o que eu vou falar pra você? Caguei, caguei, caguei. Ninguém manda, é Assembleia, velho. É voto, democracia. Se um aluno for na Assembleia e votar e os outros 4 mil não votaram, dane-se, eu cansei de falar pra vocês, voto nulo, voto branco, abstenção, é pró-ordem. Então todos aqueles 3.500 alunos que não votaram, eles foram pró-ordem. Sinto muito, perdeu o playboy. É assim que se resolve na democracia. Beleza? Então vamos lá, recapitulando. Primeira coisa, qual lei vale mais? Não, o que que vale mais, a Assembleia ou a lei? Primeira pergunta, que lei? Qual lei? Ah, a lei X. Aí você vai lá e fala outra lei que contrapõe, que é o direito de greve. Tá na Constituição. Aí vai falar, ah, então o seu direito de greve vale mais do que o direito de ir e vir? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai falar, não, nem um vale mais, nem vale menos. O que vai ser decidido? Aí sim vai entrar a Assembleia pra decidir qual deles você vai seguir. Não é que um vale mais, o outro vale menos. Você vai optar por seguir um ou outro. Beleza? Aí você vai falar assim, ah, mas e o meu direito individual de não sei o que lá? Caguei. Tá beleza? Caguei pra direito individual. Você vive numa sociedade. Você está numa sociedade que se chama alunos universitários. E esses alunos decidirem a Assembleia. Então, meu amigo, você é obrigado a acatar. Por quê? Mais uma vez, a sociedade esmaga o indivíduo. Infelizmente é isso. Vocês não quiseram? Opa, vento bizarramente, bizarramente forte. Então, não quiseram viver em sociedade? Não querem estudar? Meu amigo, tem que seguir as regras da sociedade. É isso aí, galera. Valeu, hashtag pedei isso aí.